Aconteceu, você fica sabendo aqui, Papo Antagonista. Soldado da democracia. Soldado da democracia. O nosso espectador não está convencido disso, não. Ele quer, inclusive tem gente fazendo manifestação agora no fim de semana, dia 15, dizendo o seguinte, ou é moro ou é nulo. Como é que você enxerga essas manifestações? Olha, Cláudio, eu estava no Podemos, a percepção que a gente teve ali foi que não estava havendo uma unificação de centro democrático. Então eu recuei para tentar ajudar a formar esse centro. E diante ali, olha, sozinho o Podemos não ia conseguir romper ali a polarização. Então eu voltei para o Brasil e o objetivo sempre foi esse, tentar romper essa polarização de alguma maneira. Então busquei ali um outro caminho, vamos ver como isso evolui. Mas a gente continua na vida política, continua na vida pública e falando o que a gente sempre tem que dizer, sempre tem que dizer, levantando sempre as bandeiras que são as nossas próprias. precisamos retomar o crescimento econômico, mas só a gente consegue fazer isso melhorando a qualidade das nossas instituições, voltando a combater a corrupção, defendendo a integridade na vida pública. Então essas bandeiras permanecem. O caminho que a gente está construindo, as pessoas vão ter que ter um pouquinho de paciência. Você quando chegou, voltou dos Estados Unidos para cá, voltou dos Estados Unidos para o Brasil, se filiou ao Podemos, fez aquela cerimônia aqui, inclusive em Brasília, aqui num centro de eventos aqui em Brasília, e você já se lançou aí como um nome para disputar a presidência. Desde então você começou a ser assediado judicialmente, TCU mexeu com tuas contas, foi nos contratos que você tinha com Alvarez e Marçal, atropelaram todos os estamentos aí legais, todos os limites legais do próprio tribunal, fizeram tudo isso. E a gente viu também o pessoal aí do PT, todo mundo movendo a ação, tentando recorrer, tem gente querendo você preso. Você agora não é nada, não é candidato a nada por enquanto, nesse momento, nesse limbo que você se encontra. E de repente parou tudo, parou o assédio, parou os processos, cadê as ações? É, não vamos falar alto não, porque eles retão. Mas é, é inacreditável, porque foi um absurdo. Esse procedimento, por exemplo, do TCU, é uma história fantasiosa, né? Então, lá na Lava Jato, a gente combateu a corrupção, e eles colocam, ah, a corrupção, o combate à corrupção quebrou as empresas, que é um disparate. Em qualquer lugar do mundo, ninguém passa a mão na cabeça das empresas ou dos proprietários que praticam corrupção. Elas têm os mecanismos que sempre tiveram, que eram os acordos de veniência. Então, quem comprometeu a saúde financeira dessas empresas foram esses modelos de negócios baseados em corrupção. E aí vem com essa historinha da carochinha, ação popular, para buscar indenização. A TCU fazendo ali uma perseguição absurda. E conselheiro do TCU que estava em festa, em homenagem ao Lula, lá em São Paulo. E é engraçado, né? Porque você tem todo um grupo aí de supostos advogados garantistas, garantistas, que são garantistas de araque, né? E garantem apenas a impunidade de quem cometeu crimes de verdade e defendem a perseguição de quem combateu a criminalidade. É lamentável. Mas foi isso que você falou. A partir do momento que eu me coloquei como pré-candidato à presidência, houve uma concentração, né? Tanto dos dois extremos em cima da minha pré-candidatura. E, além disso, aí, para o meu ver, é um jogo sujo. Essa utilização, né? Essa perseguição institucional que é totalmente fora do padrão. Lamentável que isso ocorra no Brasil. Talvez, infelizmente, seja um prenúncio do que pode vir. A depender do resultado dessas eleições. Por isso que, às vezes, as pessoas colocam Ah, você acha que vai ter revanchismo, perseguição? Já está tendo, meu amigo. Então, abre o olho, já está tendo. E agora, tem uma questão também, a meu ver, Cláudia, que é importante. Cadê a imprensa denunciando esse fato? Com raras exceções, o antagonista é uma das exceções. Cadê a imprensa desse país denunciando esses fatos? Que o que a imprensa fazia, basicamente, era reverberar, sem uma postura crítica, esses processos absurdos. Como aquele outro processo lá das diárias do pessoal da Força Tarefa, do Ministério Público. Poxa, os caras recuperaram 6 bilhões de reais para a Petrobras e vão lá incomodar por causa das diárias do pessoal que vinha de fora para trabalhar lá em Curitiba. Um negócio absurdo. Fora que a gente está falando de um procedimento que vale para todos. Então, esse tipo de aprovação de diária, eu mesmo levantei e publiquei, o próprio Bruno Dantas também tem várias diárias dele para seminários no exterior, e que mereciam também uma investigação. Você falou aí, mencionou até advogados e tal, eu me lembrei do Botelho, né? Sim, sim. O Carlos Botelho, que agora é candidato a deputado pelo PSB. É curioso, né? Porque o pessoal que te acusava de usar a justiça com objetivo político, que você já tinha lá em 2014, você já tinha um plano para virar presidente da República. Pois é. E aí, essa gente está na política, agora entrando para a política, um ex-advogado da Odebrecht. Não, ele tinha que explicar lá por que ele dizia que a Odebrecht era inocente, que estava todo mundo sendo perseguido, e depois mudou totalmente o quadro. Eu acho complicado explicar essa história, porque eu acho que o advogado tem que dar a melhor defesa para o cliente. Então, ele pode defender assim, olha, não tem prova dos crimes. Esse é um discurso. Agora, afirmar que é inocente quando não é, e a gente viu que a Odebrecht estava envolvida em corrupção no mundo inteiro, inclusive de quatro ex-presidentes do Peru. Eu acho esquisito, sabe? Então, o país está um pouquinho do avesso, né? A gente está vendo o errado ser colocado como certo, o certo ser colocado como errado, e eu acho que não tem como a gente construir uma grande democracia e uma economia próspera se a gente não se basear em integridade, em honestidade, em ética. O Brasil está seguindo um caminho muito perigoso. O Sérgio, eu... Pegando o gancho desse discurso dos réus, do PT especialmente, que usa isso politicamente, de dizer que você tinha um plano político, que você estava pronto junto com força-tarefa, com o Ministério Público, com deputado, com Polícia Federal, etc. Isso significava, assim, isso parte de um pressuposto de que você tem um objetivo político e você usa uma investigação para, vamos dizer assim, para perseguir supostos rivais políticos, pressupõe que você conheça a política, conheça os atores políticos, conheça os meandros dessa política. A sua pré-campanha mostra o oposto disso, mostra que você é novo na política, está chegando, não conhece esses meandros, a ponto de, inclusive, ter tomado rasteira de gente que abriu os braços para você no Podemos. E aí você põe a campanha na rua, e falta dinheiro para a campanha. Você acha que deu para aprender um pouquinho sobre política nesses últimos meses aí? A gente está aprendendo, né? Porque a gente tem uma visão um pouco idealista, que deveria ser a verdadeira. Romântica. Que é romântica, que você vai apresentar os seus planos, os seus projetos, levantar as suas bandeiras, e você vai ter esse espaço. O jogo, evidentemente, é muito mais bruto, mas isso também não pode te fazer abandonar essas bandeiras, esses ideais, porque senão você vai cair na fala comum. Você vai continuar reproduzindo os mesmos vícios, os mesmos erros dessa política tradicional. Então, é o caminho que a gente está perseguindo. Claro, isso tem avanços, isso tem retrocessos, mas você cai para você aprender também a se levantar. E a gente não está baixando a cabeça para ninguém, não. Estamos levando e continuando a defender as mesmas coisas. Se a gente tivesse um plano político lá atrás, fica entre nós, né? Eu teria concorrido a presidente em 2018, que teria muito melhores condições ali, no auge da Operação Lava Jato. Mas na época isso nem passava pela cabeça. É, os teus índices de popularidade na ocasião, me lembro das pesquisas, era altíssimo. No caso, o que aconteceu foi que depois das eleições, o pessoal, né, é um pouco aquela história, a explicação mais simples é mais provável. Depois da operação, o presidente convidou, o Bolsonaro convidou, para ir ao governo, e eu vi naquilo uma oportunidade para desenvolver um projeto dentro do governo. E fui, e permaneci fiel ao projeto, tanto que eu saí quando vi que o projeto tinha sido abandonado pelo presidente. Então, assim... Como é que está a tua relação com o pessoal do Podemos, depois dessa trairagem aí? Ah, eu tenho, né, que agradecer ao partido pela recepção e tudo. Não vou ficar lavando roupa suja em público em relação... A gente aqui só tem gente. Poderia fazer uma grande lista aí, uma enorme lista de uma série de questões, mas nós vamos seguir adiante a vida, não vamos ficar olhando para trás. Assim como espero também que eles entendam a própria saída. O fato é que precisa de um poder de fogo maior para ter um papel em romper essa polarização. Eu conversei com muita gente do Podemos, não só, naturalmente, os que te traíram, enfim, mas aqueles que embarcaram no teu projeto, que foram para o Podemos em função da tua candidatura presidencial, e que ficaram muito chateados, porque quando você desiste de um dia para o outro, não avisa ninguém, vai lá, só comunica, muita gente acabou perdendo até a legenda ali, a possibilidade de manter a sua candidatura, deputado federal, ao Senado, né? Então, alguns desses moristas que foram para o Podemos, que ingressaram no Podemos em função do teu projeto, se sentiram abandonados por você. Você já ligou para eles para contornar essa situação, pedir desculpas? Não, em relação às pessoas que entraram, eu falei com algumas, coloquei até a possibilidade, olha, eu não queria também esvaziar o Podemos, né? Então, coloquei, olha, se quiser acompanhar e tal, tem o espaço, é que foi tudo muito abrupto, e realmente era a última semana. Mas ali eu não vi alternativa, porque teve também fatos que aconteceram naquela própria semana, que acabaram motivando a transferência. Quais fatos? Ah, isso a gente joga para aquela história da lavagem de roupa suja, eu não vou deixar para isso, para um momento. Aquela história de que vocês reclamaram porque não tinha, não estava o partido, não estava pagando o que precisava lá, para os fornecedores, o que... Não, aí vamos deixar essa história, Cláudio, vamos olhar para frente, né? Eu acho que o Brasil está precisando olhar para frente. Até como a gente, por exemplo, vai falar, me chamam muito para essas entrevistas, né? O pessoal quer ficar falando sobre o Lava Jato, aí quer perguntar pela milésima vez por que você rompeu o presidente. Não, mas eu não perguntei nada disso até agora. Não, eu não estou te criticando, mas assim, a gente está gostando. Eu não perguntei nada disso, pelo contrário, eu estou querendo falar de coisas que estão acontecendo. Mas aí, já vou falar sobre a pauta... Acho que tem que olhar para frente, né? Vamos falar, então, não vamos falar de Podemos, vamos falar da União Brasil. Isso. União Brasil. Isso. Você já está na União Brasil tem um mês. Isso. Está gostando? Eu continuo, né, em fase de pré-campanha, o pessoal fica, ah, você é candidato a quê? Você foi muito bem servido. Não, acho que a gente tem que construir dentro do partido. Então, a gente está aprofundando ali o conhecimento em relação às pessoas, em relação à própria estrutura. Eu continuo produzindo material, no fundo, para discutir o país, que é o que a gente está fazendo. Você mantém uma agenda de... Mantenho uma agenda de visitação. Mantenho uma agenda de visitação. Estou indo, percorrendo ali, principalmente, o estado de São Paulo, que eu mudei meu domicílio eleitoral para lá. E vamos ver onde que eu... Para que caminho que a gente vai seguir dentro dessa construção. Eu acho que é um ano crucial para o Brasil, e o que é um pouco assustador é que a gente não discute as pautas, né? Não. Que são importantes para o país. Por exemplo, esses dias, visitei ali Piracicaba, em São Paulo, e daí eu estava conversando com o secretário de Educação da cidade, e ele estava me contando o problema do lapso educacional durante a pandemia. Sim. Dos dois anos que as crianças e adolescentes das escolas públicas não tiveram aulas regulares. E aí, como é que fica? Você vai ter uma recuperação? Não vai ter uma recuperação? Isso falando com outros prefeitos, também, inclusive, de outros estados, é uma grande preocupação. Deveria ser a pauta do momento. E, ao contrário, a gente está discutindo esse negócio de graça, indulto, para um deputado que não é uma personalidade, com todo respeito, é uma personalidade de destaque, não está entre os termos prioritários do país. Economia. O que os líderes das pesquisas pretendem fazer para o próximo ano, para 2023, para botar o Brasil na rota do crescimento? Simplesmente você não tem resposta nenhuma. Ainda tem a pachorra de um deles falar que, para discutir política econômica, é só depois das eleições. Então, assim, acho que o Brasil vive uma situação surreal. O Lula publicou no Twitter, ainda há pouco, que o PT, na gestão dele, criou 20 milhões de vagas de emprego. Tem dois índices. Não é o do Caged, é o da Raiz, que ele está usando também em empregos públicos. Então, tem pelo menos dois milhões e meio dessas vagas, considerando que a gente viveu um boom também na economia, com expansão do crédito, enfim, era um movimento muito, era uma época que favorecia muito a geração de empregos também. E, ainda assim, também você teve uma expansão brutal do Estado. Você está aí. Dois milhões e meio de vagas que foram criadas dentro do próprio Estado, servidores públicos, etc. Você, nessa tua... Eu vou voltar na questão do União Brasil, mas, assim, se você fosse candidato a presidente hoje do União Brasil e entrasse num debate com o Lula e o Lula virasse para você e falasse assim, Moro, você nunca criou emprego nenhum. Eu criei 20 milhões. O que você respondia? Olha, primeiro, vamos colocar que o pré-candidato é o Luciano Bivar. Não, não, estou falando aqui, numa hipótese, se você fosse o candidato... O candidato é o Luciano Bivar. Em relação ao PT, a gente tem que fazer aqui um desconto, porque o que o PT criou durante o período de gestão dele depois foi destruído na gestão da Dilma e as raízes da grande recessão de 2014 e 2016 foram geradas no segundo mandato do presidente Lula. isso é fato notório e conhecido. E o Lula pegou um período do boom das commodities. E o grande, eu acho que o grande feito de qualquer governante é você gerar as condições para a futura prosperidade. Vamos fazer aqui um comparativo, não é muito bom, porque é da época do regime militar, mas o tal do milagre econômico, boa parte daquele milagre econômico, foi gestionado durante a gestão do Castelo Branco, que foi uma gestão que colocou a casa em ordem. E aí a coisa cresceu depois, depois desgringolou e também se perdeu muito ali na década de 80. O que eu diria? Olha, sim, eu trabalhei como juiz, como é que eu vou trabalhar nessa... em políticas econômicas. Mas o trabalho que a gente fez ali também dentro da diminuição dessa corrupção, da melhoria das nossas instituições, eu acho que é uma condição necessária para a gente retomar um crescimento sustentável e um crescimento inclusivo. Agora, na condição, nessa condição de um pré-candidato à presidência da República, eu acho que o discurso tem que ser, e é um discurso que é pertinente à União Brasil, que a prosperidade se constrói através da economia de mercado. Você dá condições para ter um ambiente favorável aos investimentos e você ter um ambiente favorável à competição leal, que é tudo que o PT não fez. Os grandes elefantes brancos lá criados na era do PT, a tentativa lá de ressuscitar a indústria naval, as grandes refinarias que são um monumento à corrupção, vamos visitar lá, levar o Lula a visitar o Comperge para ele ver o que aconteceu lá, que é produto da corrupção durante o governo do PT. Por que você não faz isso? Você não passa a visitar esses locais aí e desafia o Lula a explicar? De repente é uma boa ideia a mostrar. A gente tem uma situação, eu estou pegando o gancho aqui do que você está falando, porque é o seguinte, a gente tem uma situação que nós construímos refinarias que são monumentos à corrupção, porque elas custaram muito mais do que deveriam, e ainda não processam o petróleo que estava sendo extraído, que está sendo extraído até hoje do pré-sal. Então você constrói refinaria para processar um outro tipo de petróleo com uma outra densidade que você tem de importar. Então a gente hoje tem um preço do combustível dolarizado em função da necessidade de recuperação dos lucros, das contas, do equilíbrio financeiro da própria estatal, da própria Petrobras, que não é estatal. É um Frankenstein, a Petrobras é um Frankenstein. Esse é um dos principais temas hoje, Sérgio, porque é impressionante. Um dia, ontem, por exemplo, eu fui abastecer o carro e paguei R$ 8,20, R$ 8,20, e sei lá, quatro dias, cinco dias antes era R$ 7,60. Então assim, esse é um problema que de fato mobiliza o eleitor, mobiliza a sociedade, os agentes econômicos. quando a gente fala de energia, preço de energia, quer dizer, uma sociedade para se desenvolver precisa de energia barata, você é defensor do liberalismo econômico, uma sociedade para ser uma sociedade próspera, para gerar emprego, você precisa de ter crédito barato, energia barata, você precisa... Agora, claro, isso não pode ser subsidiado pelo Estado. A Petrobras é esse Frankenstein, porque o Estado continua sócio dela, ao mesmo tempo ela tem o capital aberto, com acionistas de mercado e um acionista estatal, que é o Estado. E nós, que nós somos de alguma forma sócios também da Petrobras. Como resolver esse problema? Se fosse um problema de fácil solução, já teria sido resolvido. Veja lá, na época do PT, inclusive, que houve a interferência nos preços dos combustíveis, em 2015, a Petrobras quase quebrou. Não só pelos escândalos de corrupção, mas pela má gestão econômica daquele período. e aquilo expôs a Petrobras a ações de acionistas majoritários, lá inclusive nos Estados Unidos, que ela teve que pagar indenizações da ordem de bilhões de dólares, não só pela corrupção, mas pela manipulação dos preços em detrimento dos acionistas. Eu acho que tem que ter uma decisão. A Petrobras vai ser uma empresa voltada unicamente aos interesses brasileiros, e aí ela teria que ser estatal, teria que se comprar as ações dos acionistas privados, ou ela vai ser uma empresa privada. E nessa linha, o melhor seria que ela fosse privatizada de vez. Mesmo sendo um monopólio? Olha, não, sim, aí tem que estudar o modelo da privatização para que você não gere um monopólio privado. Senão não adianta nada. Senão não adianta nada. Você só perde. Mas é como assim a gente vê produtos, né? Então tá, o preço do pão sobe. O preço do pão sobe. Então qual que é o resultado? O governo interferindo o preço do pão? Vamos ter tabelamento e preços de volta? A gente viu isso no passado. Não funciona. Não funciona. O grande problema aqui do combustível é que você tem a tributação muito elevada, e isso deveria ser modificado, mas eu acho que não pode ser só a tributação sobre o combustível fóssil. Você tem que pensar também os outros combustíveis, as outras energias para você não fomentar o aumento do consumo do combustível fóssil. Isso tem as consequências negativas em relação à poluição, à mudança climática, etc. Além de você evitar a modernização da nossa fonte de energia, da nossa economia. Você tem que ter uma infraestrutura melhor para a distribuição dos combustíveis e você tem que resolver essa questão do refino. agora, se a gente não tem autossuficiência em refino de combustíveis no Brasil, você tem que importar, a manipulação do preço sem maiores cuidados vai gerar um problema sério até de desabastecimento. A manipulação dos preços de qualquer forma. Eu te coloco uma questão. A gente tem aprendido, nós já vivemos nesse embate que a gente tem ideológico, acadêmico, etc. ele tem uma distância do que você discute nas redes sociais, do que você discute na academia e do que é a política e os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. O que é a política no dia a dia aqui? Como é que se comportam os partidos, deputados, etc. Na verdade, eles se movimentam em função do poder e do dinheiro e a ideologia vem embarcada apenas como uma modalidade de engajamento de militância. O militante, infelizmente, ele não tem essa visão e ele acaba sendo manipulado. Mas a gente, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente traz esses conceitos de liberalismo, capitalismo, socialismo, coisas que já, alguns já ficaram até no passado, já foram vencidos pela história, às vezes a gente fica nessa discussão dentro de caixinhas ideológicas e não percebe que os desafios são muito mais, vamos dizer assim, muito mais difíceis, muito mais duros do que se traz quando você está no banco da academia, da escola, você que também é professor. Por que eu estou dizendo isso, esse preâmbulo? Porque nós, recentemente, estamos vivendo uma série de situações bastante graves, do ponto de vista planetário, do ponto de vista geopolítico. Nós passamos por uma pandemia, por exemplo, e durante essa pandemia nós ficamos nas mãos da Índia e da China que são os únicos produtores e grandes produtores na verdade de insumos de vacinas, inclusive as vacinas produzidas na Inglaterra, nos Estados Unidos também dependiam de matéria-prima da China, matéria-prima da Índia, até a cloroquina do Bolsonaro tinha de ser importada, a matéria-prima tinha de ser importada da Índia. O que isso trouxe? Insegurança sanitária, por quê? Porque as pessoas não tinham vacina, muitas vezes não tinham equipamento hospitalar, não tinham respirador, não tinham máscara, não tinham luva, não tinham nada, não tinham gel, não tinham óculos gel, óculos gel até tinha, mas não tinham medicamentos, né, desses coquetéis que eram utilizados até para tentar reduzir o nível de agressividade do vírus. A gente está falando agora de uma situação como essa, da energia, né, segurança energética também, um país com a energia cara acaba comprometendo toda a cadeia produtiva. Nós também temos uma situação, por exemplo, né, a Rússia invadindo a Ucrânia, afetando o fornecimento de fertilizantes, e aí, isso com risco, né, nós temos que bater na porta dos canadenses, isso com risco de afetar a nossa agricultura, o alimento que chega na mesa do cidadão, também trazendo insegurança alimentar. Eu te coloco a questão, não é, não chegou a hora da gente repensar o papel estratégico que o Estado tem que ter, por quê? Questões importantes como essas são deixadas de lado, e o governo se movimenta para quê? Para questões supérfluas, por exemplo, para atender a turma da Havan, os varejistas que estão com medo dos varejistas chineses, e aí aumentam a alíquota de imposto para evitar a importação, para dificultar a importação, para poder eles garantirem o mercado, isso inclusive me lembra o regime militar, substituição de importações, uma série de distorções do cenário econômico. Não chegou a hora a gente começar a debater fora dessa caixinha ideológica, diante de novos desafios planetários que são impostos ao país que está conectado nessa economia global? Olha, o que a gente teve nos últimos anos foi uma revoada de cisneis negros. A gente viu o crescimento da radicalização no mundo inteiro dos extremos políticos. Depois nós tivemos a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava dois anos que ela durasse tanto e com tantas consequências. E agora a gente está vendo o último cisnei negro, que é o... Isso falando a nível global, internacional, que é a guerra na Ucrânia, que também está tendo um impacto enorme e vai ter consequências muito grandes. Por exemplo, muita gente diz, olha, aquela guerra na Síria, aquela guerra contra o ISIS, o Estado Islâmico, aquilo gerou uma onda de refugiados na Europa, que entre as consequências ali geradas, que na época não eram tão óbvias, foi o crescimento da xenofobia e que favoreceu o radicalismo de partidos, principalmente dos extremos políticos. Então, algo que a gente olha para trás e identifica isso claramente, mas na época não se tinha muito presente isso. e hoje você está tendo algo, uma guerra na Ucrânia, num país europeu, invadido por outro e novamente uma afetação das cadeias de produção e de fornecimento de insumos globais. Muita gente diz, a globalização, como a gente conhecia, ela não existe mais. Antes, se tinha esse fornecimento de produtos naquela lógica do just-in-time, e você conseguir obter o fornecimento desses produtos de uma maneira muito rápida, o que os países estão fazendo e também as empresas, hoje em dia vai ter que buscar uma maior diversificação dos fornecedores para não ficar na mão de um único país, para a gente evitar esse tipo de problema. Agora, a gente está vendo esse quadro de aplicação de sanções à Rússia, comerciais, que acabam isolando, de certa maneira, a Rússia do comércio internacional e isso progressivamente, a União Europeia está falando agora que não vai mais, está perseguindo não consumir gás russo, que vai ter também enormes consequências, e ainda tem uma discussão que espero que não evolua para isso, até de sanções secundárias, de aplicação de sanções comerciais a países que não aplicaram sanções à Rússia. Se isso acontecer, daí realmente é o fim da globalização, mas eu acho que não vai chegar nesse nível. E o Brasil, a gente fica pensando, a gente está preparado para isso? O Brasil está se preparando para os períodos de vacas magras? Há uma chance de nós termos uma recessão mundial pelo aumento dos juros nos Estados Unidos. A gente está vendo esse grande aumento de juros no Brasil para controlar a inflação, e ainda assim a inflação está persistente. O Brasil está preparado, a gente está fazendo as reformas que são necessárias para a gente evoluir como país. esses dias. Eu estava brincando, fui dar uma palestra, não querendo exagerar, mas falando brincando, olha, o cenário está me lembrando um pouco aquela música famosa do Traje a Rigor, a gente somos inúteis. A gente somos inúteis. A gente não consegue nem eleger presidente. Olha, o quadro realmente é preocupante, por isso que a gente precisa ter, Cláudio, lideranças reformistas na presidência da República, no Congresso, a sociedade civil precisa se cobrar mais, demandar mais dos nossos representantes eleitos. E o que parece é que as instituições estão virando autorreferentes. A gente está funcionando o Congresso, está funcionando o Supremo Tribunal Federal, as instituições de justiça estão funcionando. Que tipo de país que a gente está discutindo para o futuro? É um quadro um pouco desanimador. Mas, o ponto positivo é que o Brasil ainda tem esse enorme potencial. E o Brasil, no contexto mundial atual, ele tem uma série de vantagens comparativas. É um dos maiores produtores de alimentos do mundo, num mundo que vai ver crescer a demanda por alimentos. Não só pelo acréscimo do número de habitantes, mas igualmente pela inclusão, principalmente em países como a Índia, na inclusão de habitantes que anteriormente viviam na extrema pobreza, mas sendo integrados ao mercado consumidor. O Brasil tem facilidades nessa transição energética para uma economia de baixo carbono, pelo potencial da energia eólica, da energia solar e do próprio biocombustível, que tem um gigantesco potencial. Então, em vários lugares que eu vou, visito, o pessoal fala, olha, tem que falar sobre hidrogênio verde, que é o futuro do combustível. Então, o Brasil, apesar do do desgoverno, apesar das nossas dificuldades institucionais, tem ainda esse enorme potencial que está sendo subaproveitado, mas que permite que a gente siga adiante mesmo com essas dificuldades. Acho que a gente não pode ficar abusando tanto da nossa sorte e da nossa capacidade de fazer, cometer erros. você falou do tragédico. Eu lembrei que o Roger é bolsonarista hoje, então até a banda também se perdeu no caminho. Voltando para o União Brasil, você falou que o candidato é o Bivar, e o Bivar soltou um vídeo há dias atrás falando de chapa única. Solta o vídeo, por favor, Daniel. Olá, amigos. Assim como prometido, hoje é o dia D para a definição. Esperamos até o último momento para ver se fazíamos uma coligação com outros partidos. Entretanto, outros partidos não tiveram a mesma unidade que tem o União Brasil. Então, em função disso, não restou a nós uma única alternativa a não ser sairmos com uma chapa pura. Por que sair com a chapa pura? Porque a gente não aceita. Eu me recuso a aceitar os extremos que estão aí estabelecidos. Então, é por isso que o União Brasil segue em frente para essa candidatura definitivamente para em outubro deste ano nós nos candidatarmos e sermos eleitos presidentes desse país. Conto com vocês e espero que vocês entendam o sentimento que passa não só em mim, mas em todo o povo brasileiro em busca dessa alternativa. Um abraço a todos. Sérgio, o Bivá vai fazer chapa única com quem? Com o Assemi Neto? Não, isso está sendo construído dentro do partido. Veja, estava essa discussão da terceira via. E o que a gente vê, Cláudio? Quem é o candidato lá do PSDB? Quem é o candidato do MDB? É uma confusão. Desculpe, sinceridade, mas acaba sendo um saco de gatos. e a própria candidatura e até gosto do Dória, gosto da Pebd. Gosta? Eu acho que tem boas relações, tem boas relações, acho que são candidatos muito melhores do que Lula e Bolsonaro, mas eles têm dificuldade de unidade dentro do próprio partido. No fundo, o mundo político está bastante confortável com essa questão da polarização. E aí tinha essas negociações em andamento, mas ficava um pouco naquela história. Ah, eu concordo em unificar o centro desde que eu seja o cabeça de chapa, desde que eu seja o centro. E eu não aceito ser vice, então o discurso era esse. Que espécie de composição é essa que vai se buscar? E a União Brasil, o Luciano Pever conseguiu construir essa unidade para apontá-lo ali como pré-candidato e pelo meu converso com ele, eu acho que ele é bastante sincero nessas palavras, nesse desejo dele de ter uma alternativa para romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Não são palavras ao vento, não, é um compromisso firme. Ele te convidou para ser vice dele? Hã? Ele te convidou para ser vice? isso está sendo construído ali dentro do partido. Eu também não tomei a minha decisão a respeito do destino que eu vou seguir ali dentro do partido. Isso tem que ser construído, é sempre uma construção partidária. Está precisando de engenheiro, é tanta construção. Eu quero saber o seguinte, você tem lá na União Brasil alguma garantia de candidatura para cargo majoritário, Senado, por exemplo, você tem garantia? É, então, isso também está sendo construído, vai ter sido anunciado no momento próprio, não é, Cláudio? Por que não aqui? Não, eu acho que existe, existe sim uma possibilidade de concorrer ao Senado, tá? É uma das alternativas que está presente, mas quando eu fui para a União Brasil, a minha principal expectativa era tentar ajudar a construir uma candidatura que tivesse o potencial de romper esses dois extremos políticos, e é isso, na verdade, que eu estou focado. Mas pode ser que seja essa alternativa, pode ser que concorra ao Senado. Se tiver que escolher, tivesse hoje aqui, olha, você pode ser vice do Bivar ou candidato ao Senado, qual você escolheria? Essa é uma construção que tem que ser feita dentro do partido, então, por exemplo, a questão de vice, tem uma discussão quem que seria a melhor pessoa, pode ser uma mulher, tem se falado muito na senadora Soraya, que é um excelente nome, uma pessoa ponderada, que pode ser ali representando as mulheres, que existe essa grande demanda. Então, assim, acho que não é o momento aqui da gente, é uma discussão que tem que ser feita interna dentro ali do partido. Bivar e Soraya deve somar, deve dar 0,7%. Você, desde que saiu da disputa, você viu o apoio ao Bolsonaro subir, ou seja, parte do seu eleitor foi para o Bolsonaro e o resto se distribuiu nesses candidatos. Dória subiu um pouquinho, Simone, o pessoal foi pingando aí no resto dos candidatos. Como é que você enxerga? Você se surpreende com essa transição de votos seus para o Bolsonaro? Isso te decepciona? O teu eleitor ir bater na porta, ir lá votar no Bolsonaro, apertar lá o número do Bolsonaro? Eu acho que tem muita gente que faz essa opção porque está desesperado com o retorno do Lula. Então, é um movimento legítimo, natural. Tem uma série de coisas que pode ser falado sobre o presidente. Eu já falei que devia ter um livro a respeito sobre o Lula, sobre o Lava Jato, sobre o presidente, mas é um movimento... Eu acho que tem a grande maioria que está escolhendo o Lula e a grande maioria que está escolhendo o Bolsonaro é mais para o repúdio ao outro extremo do que por uma escolha que bom que eu posso votar nessa pessoa. Duvido. Tem, claro, um núcleo ali, quase que é uma seita, os seguidores, o mito, aí tem a outra parte que o cara pensa que é uma ideia. Então, tem, sim, esses seguidores fiéis, mas entusiasmo a gente não vê. Cá entre nós teve esse primeiro de maio que teve essas movimentações, tal, não me pareceu que a população está exatamente entusiasmada com nenhuma dessas candidaturas, mas talvez a palavra resignada seja mais apropriada do que entusiasmada. Então, é natural, se eu saio das pesquisas, os meus eleitores vão para algum lugar e aí eles têm liberdade de fazer as escolhas deles, eu não vou ficar orientando votirista, votirista. Vote nulo. essa é uma opção legítima também, entendeu? Eu acho uma opção legítima. Se o sistema político não consegue apresentar um candidato para romper a polarização competitivo, a pessoa decidir dessa forma é uma escolha legítima. Pode ser criticada e tal, mas é a mesma coisa que você falar, vai votar no Lula, você não sabe quem que é o Lula, vai votar no Bolsonaro, você não sabe quem que é o Bolsonaro. então é uma escolha legítima. O problema é que a gente tem uma situação no Brasil que o voto nulo não é válido, e o voto nulo é um voto também, e o voto deveria ser a expressão da vontade popular. Mas o voto nulo sinaliza uma expressão também da vontade popular. Veja que não me interpretem mal, não estou defendendo que se vote nulo, o leitor tem que fazer as suas escolhas, eu não quero ter essa responsabilidade de dizer vote assim, vote assado, mas espera aí, nós estamos em maio, tem um chão pela frente até outubro, e podem surgir alternativas, e existem mesmo essas pré-candidaturas de terceira via, do próprio Luciano Bivar, por exemplo, do União Brasil. Você vai pedir voto para o Luciano Bivar? Do partido? Sim, certamente. É. O que você aprendeu nesses meses aí de pré-candidatura? Olha, eu acho que eu permaneci coerente com aquilo que eu defendo. O que mudou em você? O que mudou na sua... Você abriu a cabeça? Você resolveu considerar permanecer na política, ainda que seja em outro cargo? Pode ser os meus planos, os meus projetos permanecem os mesmos. Então, assim, eu não vou abandonar o discurso do combate à corrupção, da integridade na política, da necessidade de a gente ter reformas para a gente voltar a ter crescimento, para ter emprego para as pessoas, emprego de qualidade. Não adianta a gente... Cá entre nós, né, Cláudio? A gente não vai fazer o país se desenvolver com o Auxílio Brasil ou Bolsa Família. São importantes, aliviam as consequências da pobreza, a população está precisando, mas não é esse o caminho da prosperidade. O caminho do crescimento econômico é outro através da geração de emprego, que acaba sendo, no fundo, como aquela palavra, expressão clichê, a melhor política social, é um emprego de qualidade que as pessoas querem ter. Então, esses são paliativos. Então, o discurso é esse, e eu mantenho essa coerência. Agora, como eu tenho dito, eu tive que dar alguns passos para trás para a gente poder construir algo mais sólido, porque na forma como isso estava lá não ia dar certo. Mas o que você tem ouvido, você continua com algumas agendas de visita, o que você tem ouvido quando você vai nesses lugares, as pessoas te recebem, o que elas falam sobre essa tua desistência? Eu sou muita coisa. Tem gente que diz assim, não, você tem que voltar. Ou tem gente que fala assim, ah, eu ia voltar em você, você tem que voltar. Tem gente que fala assim, olha, eu voto em você em qualquer coisa que você concorrer. Entendeu? Porque as pessoas querem acreditar, elas querem ver essas bandeiras no Congresso Nacional. O que eu acho mais, assim, surpreendente, né, às vezes eu digo, olha, talvez seja uma voz pregando o deserto, mas quem que está falando em ética, em integridade, em combate à corrupção? Como é que a gente vai construir um país fundado numa farsa? Como é que a gente vai construir um país fundado em coisas erradas? A gente sabe que tem uma correlação muito clara entre qualidade das instituições e crescimento econômico. Como é que a gente vai fazer esse país funcionar, né, quando a gente vê as instituições voltadas para elas mesmas? Cadê as reformas? Cadê o que a gente tem que fazer? Então, as pessoas querem ver esse tipo de discurso. Elas estão cansadas desse debate também, dessa briga entre Lula, Bolsonaro, então, assim, a gente tem que construir um Brasil para o futuro. E aí elas, evidentemente, se apegam a quem tem esse discurso, né, e eu acho isso que é fundamental, tem que colocar gente nas esferas de poder que tenha um discurso coerente, que faça sentido para a população. Você tem mais medo da vitória do Lula ou de um golpe militar? Olha, a pergunta é difícil. Eu acho que tanto Lula como Bolsonaro não são opções, as melhores opções para o país. E aí nós temos dois cenários. Eu não quero ser um pouquinho... Tem o salário da calamidade e tem o salário da mediocridade. Como o Brasil é muito forte e tem uma economia robusta e tem uma população criativa que consegue persistir nessas crises, apesar de tudo, eu apostaria mais no cenário da mediocridade. Nós não vamos ter as reformas necessárias para crescer e no caso do Lula nós podemos ter até a revogação de reformas importantes que forem feitas. Bolsonaro é mediocridade? Não, eu acho que os dois são. Eu não estou colocando que uma é calamidade e outra é mediocridade. eu acho que ambos podem caminhar para os dois lados. Mas um rompimento institucional, um golpe... Ah, sim, mas eu não espero que isso aconteça. Você não acredita nisso? Não espero que isso aconteça. Não espero que isso aconteça. Eu acho que tem muita especulação, acho que tem muito... Tem esse risco. Infelizmente, quando a gente fica fazendo tantas perguntas sobre isso, é porque existe um risco real e há sinalizações de intranquilidade vindo por parte das nossas instituições, o que é péssimo para o país, um país que enfraquece a estabilidade, mas eu ainda não acredito que isso ocorra de fato. Pode ser que tenha tentativa, pode ser que tenha essa oportunidade... Tem gente que quer, me parece que tem gente que quer, mas não acho que o país vai caminhar, vai dar esse passo. Espero que não. e se depender de mim, eu vou sempre defender a normalidade institucional. As eleições têm que ser respeitadas, o resultado, a democracia envolve isso. Você pode tanto reeleger um governante como você pode trocar esse governante. Mas ainda tem espaço para uma alternativa que seja uma alternativa de um caminho de centro. Precisa ser moderado, precisa ser robusto, no entanto, em princípios e valores. Eu sei que você não gostou de quando eu escrevi que você podia ser deputado. Sim. Eu escrevi isso porque eu acho que o parlamento é mais importante que a presidência da república. O que você acha? Você acha que o poder está onde hoje? Está na presidência da república ou está no Congresso? Eu acho que não é uma questão tão simples. tem uma sinergia, tem uma interação entre os poderes. Não se pode excluir também o próprio Supremo Tribunal Federal. Embora o Supremo Tribunal Federal está um pouquinho desgastado recentemente. Tem ministros lá que, sinceramente, tem uma admiração pessoal. O ministro Fux, por exemplo, que inclusive vota vencido nesses casos. Mas o Supremo se desgastou muito quando, por maioria, houve esse desmonte do combate à corrupção. Vamos fazer um comparativo. O Supremo saiu do Mensalão Grande, muito em decorrência da liderança do ministro Joaquim Barbosa. O Supremo, na própria Lava Jato, na fase em que apoiava, saiu grande. E depois, esse progressivo desmantelamento por maioria, a meu ver, deixou o Supremo vulnerável e deixou o Supremo enfraquecido à luz da opinião pública. Então, a gente teria que colocar, na verdade, os três poderes nessa equação. E eu acho que a política é construída ali. O que nos falta hoje, sinceramente, é uma liderança clara. E num sistema presidencialista, essa liderança clara tem que vir do presidente da República. Ele, se tiver uma liderança forte, pode até ter resistência no Congresso, mas ele consegue colocar uma agenda para o Congresso, uma mínima agenda. Hoje, a gente não vê isso, colocando essa agenda. Claro que o Congresso é também importantíssimo, assim como é o Supremo, mas quem tem a capacidade de liderança é a presidência da República. Porque o Congresso é muito pulverizado, o poder ali dentro também. É muito difícil, eu acho que... você tem o presidente da Câmara que hoje tem, tanto da Câmara como do Senado, que eles pautam as matérias que são aprovadas no Congresso. Mas a gente não vê o Norte, você não vê o Norte hoje no Congresso Nacional. E às vezes o que acontece, o presidente da Câmara tem uma pauta e não confere que é do presidente do Senado e vice-versa. Eu me discordo, eu acho que tem um Norte, sim, chama Orçamento Secreto. É, mas não é um Norte para o país, é um Norte para... Eu não vejo você falar e aí me corrija se eu estiver errado, mas assim, até porque eu não acompanho todos os seus pronunciamentos, não tenho tempo. Deveria, deveria. É, mas não tenho tempo. Tem pouca gente aqui, equipe enxuta, a gente não recebe recurso público, então é complicado. Mas eu não vejo você se manifestar sobre essa iniciativa aí, inclusive o Deltan é um nome que meio que lidera essa iniciativa, ele tem a vontade, tem o sonho de eleger 200 deputados. Se ele conseguir eleger 10, eu já fico feliz. Mas assim, deputados e senadores que tenham essa... que sejam ficha limpa, que tenham realmente como princípio ali a moralidade pública. Por que você não enfatiza mais isso no teu discurso? Esse do movimento Mais 200, ele foi recentemente aqui lançado, né? tem sido colocado por alguns. Eu defendo essas pautas, eu acho que a gente precisa ter ficha limpa dentro do Congresso Nacional e essa ideia de se comprometer com pautas prévias, eu também acho excelente. Mas agora, eu estou no momento, eu estou construindo ali meu caminho dentro do partido e tendo isso definido, a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para tratar com esses outros temas. Tem cronograma essa definição aí do União Brasil? As convenções partidárias são em julho, né? Então, até lá, evidentemente, nós temos essa, vamos ter essa definição. Mas eu tenho defendido as pautas que são essas pautas que inclusive estão nesse projeto do Mais 200, que acho que são pautas importantes para o país. Se você não tiver, não concorrer a nada, o que você vai fazer da tua vida? Olha, eu vou continuar defendendo essas pautas, principalmente anticorrupção, de integridade na política. Pode ser que minha esposa concorra a algum mandato igualmente, isso é algo que a gente está avaliando. Tem várias alternativas para você contribuir para a vida pública, mesmo estando fora de um mandato. Então, eu acho isso essencial, mas eu não estou excluindo essa possibilidade. Como eu disse, você está sendo construído dentro do partido, e ainda não tomei a minha decisão. Entendi. Você falou do Supremo, e aí a gente passou aquele vídeo no início da nossa conversa aqui, e você foi cobrado a nominar, até em entrevista recente, você nominou, acho que o Gilmar, como um dos ministros que você avalia que tem se posicionado contra a Lava Jato, não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém. se você pudesse substituir ministro do Supremo, se você tivesse esse poder, você trocaria quem de lá? Essa é uma pergunta complicada, né? Você quer me botar em apuros aqui? Olha lá, vamos censurar essa última pergunta dele. Ele já quer me censurar, está vendo? Olha só. Não, eu sei, isso é difícil, eu pergunto mesmo para... O que eu acho que deveria ser feito, indicação de juízes magistrados com uma carreira... Então, vamos falar assim, para quem está nos assistindo, vamos falar então de critérios para melhorar o nível dos ministros do Supremo. Primeiro, um pressuposto, você tem que acabar com o foro provisciado. O foro provisciado é uma blindagem, mas também gera uma relação não muito saudável entre os poderes. Isso. Então, acaba com isso, isso é importante, porque aí é uma reforma institucional. Dois, você indica magistrados de carreira. Por que isso é relevante? Porque você consegue rastrear o histórico de decisões. Ah, você quer saber o que aquele juiz pensa sobre corrupção? Se ele é rigoroso ou se é aquele juiz carreirista, que às vezes ah, vou preferir uma decisão aqui mais leve para eu não prejudicar a minha carreira, porque isso acontece. Então, você consegue fazer essa identificação. Ah, você quer um juiz que seja, que respeite os contratos, que é importante para a segurança jurídica e previsibilidade. Ou você quer um juiz com uma visão mais intervencionista. São várias opções legítimas. Se você nomeia um juiz de carreira, você tem condições de rastrear o histórico dele e ver se ele tem coerência também. Esse é um ponto essencial. Não adianta você ser rigoroso na aplicação da lei penal, por exemplo, quando é conveniente e quando é inconveniente você simplesmente muda de posição. E aí você consegue fazer boas escolhas e vai formando um tribunal técnico, um espírito um pouco mais de autorrestrição, de apego à lei. Porque o que falta muitas vezes no Brasil, na minha opinião, Cláudia, é aplicar a lei. E aqui não é ativismo judicial, não. Aplicar a lei é o que mais precisa ser feito pelos tribunais, pelo judiciário, porque aplicar a lei às vezes é desafiador. Você fazer valer a lei num país que muitas vezes não está acostumado, num país que se acostumou até com aquela expressão lei para inglês ver. Então, você aplicar a lei é algo que é um ato muitas vezes de coragem. Foi o que a gente fez na Lava Jato e é o que a gente esperava, o que a gente espera do poder judiciário em geral. E é o que a gente quer, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, se a gente tem, se o Supremo Tribunal Federal tem responsabilidade em aplicar a lei em caso concreto, tem que ter uma atitude mais legalista nesse ponto. Então, você acha que advogado, de partido, integrante do Ministério Público não deveria ser ministro? Não, eu não digo que não deveria, são escolhas a serem feitas, mas é normalmente uma incógnita, porque o advogado, ele está lá para defender o interesse do cliente dele. Então, ele vai dar a melhor defesa, vai dar a melhor representação para o cliente dele, e isso está dentro da ética da profissão. Agora, é difícil muitas vezes você saber, mas qual que é a posição dele mesmo, se ele tivesse independência para decidir um caso? Como é que ele ia fazer? A mesma coisa um professor, um jurista, como é que ele vai se posicionar se ele for chamado a julgar casos? E, de certa maneira, o próprio Ministério Público. Pode ser indicado, isso aqui não é um critério absoluto, eu só acho que as escolhas mais seguras são feitas em cima de magistrados profissionais, que têm um histórico. Foi a opção que foi realizada lá nos Estados Unidos, principalmente a partir da década de 70. Os presidentes preferiram começar a indicar pessoas que já estavam na magistratura, por quê? São melhores que os outros? Não, não são melhores, nem piores, mas porque você consegue identificar o perfil profissional. A nossa Suprema Corte mesmo, o Supremo Tribunal Federal, antes principalmente de 88, ele tinha uma composição normalmente que eram indicados lá, magistrados de carreira, vamos lembrar que o ministro Carlos Veloso, por exemplo, e o Mar Galvão, e aí você tinha um pouco mais de previsibilidade em relação às decisões. A gente viveu aí nesses últimos anos o Bolsonaro um fenômeno que é esse fenômeno das milícias digitais, que fazem destruição de reputações, que fazem manipulação da opinião pública e que no início do governo fizeram um assédio às lideranças de uma maneira geral, às autoridades de uma maneira geral, me lembro do Rodrigo Maia reclamando, me lembro de várias autoridades reclamando, ministros, supremos, ministros, e em função disso o Dias Toffoli foi e abriu o tal do inquérito das fake news. Passou a bola para o Aliciano de Moraes que então tocou esse inquérito um inquérito bastante questionável na minha opinião e daí já se abriram outros inquéritos e até agora ainda estamos com alguns desses inquéritos abertos. Hoje, inclusive, o Alexandre Moraes decidiu juntar o inquérito que apura a atuação das milícias junto com um outro inquérito do Bolsonaro sobre o negócio das urnas, daquela live dele. Essa coisa, essa história do Daniel Silveira que você mencionou também tem a ver com esse outro inquérito. Qual é a tua opinião sobre esses inquéritos? Olha, a gente tem que fazer uma distinção, uma fronteira entre liberdade de expressão e eventuais atos não albergados pela liberdade de expressão. Então, esses inquéritos oferecem um certo risco mesmo ao livre exercício da liberdade de expressão. Do outro lado, a gente viu que tem, às vezes, excessos que têm que ser punidos. O caso, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, ele proferiu ameaças, ameaças físicas a ministros. Tem gente que minimiza, assim, ah, mas é só da boca para fora e tal. Vai receber aí ameaça verbal, física e tal, é algo que está fora da lei, simples assim. Aí, a meu ver, foi uma sucessão de erros. O que ele fez, depois o Supremo exagerou na pena, ao indulto também gera uma sensação de impunidade. Ou seja, um quadro completo, totalmente equivocado. Eu acho que o Supremo talvez devesse deixar essas questões para as instâncias ordinárias, né? Ao invés de ficar continuando... Com a participação do Ministério Público... O Ministério Público, retomar a normalidade disso, porque isso tem gerado tensões excessivas aí entre os poderes... E nós estamos falando de um inquérito que foi instaurado em 2019, né? Pois é. O Gilmar não encerrou vários inquéritos da Lava Jato que extrapolavam o tempo, né? Um ano o inquérito estava aberto, ele ia lá, arquivava o inquérito. O pessoal faz um contraste, né? Entre o tratamento que tem sido dado esses casos de corrupção, no qual o Supremo não tem sido severo, e com relação a essas outras situações no qual o Supremo tem sido extremamente severo. Agora, a gente entende o sentimento do Supremo de autoproteção e jamais, né? Pode justificar ameaça física ou incitação à violência contra ministros. Eu também sou contra ofensas pessoais. Agora, também vamos colocar uma coisa. Durante a Operação Lava Jato, a gente sofria isso na pele, que vinha principalmente do... de pessoas relacionadas ao Partido dos Trabalhadores. O PT, blogs do PT, mentiras... Até hoje, né? A profusão de fake news. E a gente já tinha lá na época da Operação Lava Jato, um monte de coisa que se falava e ameaças, né? Chegaram a fazer um bando lá de gente desprezível e chegou a fazer um vídeo sugerindo um sequestro da minha filha. É verdade. E eu não vi ninguém ser punido por isso. É verdade. Entendeu? Então, assim, gente de baixo nível mesmo. Aliás, você está mencionando uma coisa importante, porque, assim, com toda essa história de vaza jato, farsa jato, tudo que se criou, toda a narrativa que foi construída em torno dessas denúncias vazias, eu me lembro de algumas reportagens que até falavam, assim, de conversas ali sobre estratégias de comunicação da Lava Jato. A estratégia de comunicação faz parte de uma estratégia jurídica em um cenário em que você está enfrentando numa corrupção institucionalizada em que envolve gente poderosa, principais lideranças políticas do país, com muita capacidade de mobilização. Basta lembrar quando o Lula foi preso, que ele fez um comício antes de ser preso em frente aos sindicatos metalúrgicos lá em São Paulo. E eles inauguraram esses ataques ao judiciário. Sim, sim, sim. Eu lembro uma situação em que eles pintaram, jogaram tinta vermelha no prédio onde habitava a ministra Carmen Lúcia. Então, tinha uma série de tentativas e as mentiras, as mentiras relacionadas a mim, a minha esposa, a gente ligada a mim, que a gente vê até hoje. Acusações de venda de delação, de indústria de delação que nunca se comprovou. Não, umas coisas absurdas, umas coisas absurdas. E isso aí, isso podia. Não, isso podia, porque não era com a gente lá, então a gente só levava para o lado. Então, isso podia. Então, isso é um pouquinho complicado. Mas assim, não estou defendendo quem faz isso. Acho que é gente covarde e mentirosa. Assim que a gente define. Gente que fica espalhando fake news é covarde e mentirosa até porque muitas vezes se serve do anonimato. Mas mesmo quando não se serve do anonimato, se serve da mentira e isso por isso que nos leva a esse beco que o Brasil se encontra nesse ano. Se a gente tivesse aqui transparência e verdade do que aconteceu, a gente ia poder dizer, olha, o governo, o governo do PT, nós tivemos os maiores clãs de corrupção da história e quem foi punido foi porque pagou ou recebeu suborno. Isso não é só nós aqui que falamos isso. Isso foi apurado com provas. tem até os Estados Unidos oferecendo 5 milhões de dólares para a recompensa para a recuperação de dinheiro do que eles chamam mais de escândalo Odebrecht, porque o que repercutiu internacionalmente, principalmente... Lembra a matéria... Freitas, põe a matéria aí, a matéria que está separada na nossa pauta do pedido de recompensa, do anúncio de recompensa, porque tem gente que já não lembra. Põe aí, por favor, enquanto o Sérgio está falando aqui. Desculpa, de corteira, só para... Os Estados Unidos oferecendo aí 5 milhões de dólares por informações sobre o destino da propina do Odebrecht. Então, então, é um escândalo real, né? E tem até... A gente vai internacionalmente, a gente vai lá fora e tal, e o pessoal reconhece a investigação, o maior escândalo de corrupção com toda essa repercussão internacional. Então, a Lava Jota foi um modelo de investigação. Agora, essas pessoas que ficam espalhando essas mentiras, então, basicamente, governo do PT, maiores escândalos de corrupção da história, e vamos ser francos também, acabou mal, acabou com a grande recessão de 2014 e 2016. É o governo atual. O governo atual acabou favorecendo o desmantelamento do combate à corrupção. Os órgãos de controle perderam a autonomia. Houve ações dos outros poderes também, do próprio STF, de parte do STF, e igualmente do Congresso que enfraqueceram, e a gente está hoje nessa terra que muitas vezes dá a impressão que é uma terra sem lei, sem responsabilidade. Dá a impressão. Agora, a gente não pode ser, a gente não pode deixar a bandeira cair. Então, se está com esse problema, tá, então vamos voltar a falar, vamos defender o que é certo, não vai ficar se rendendo. Isso, o Freitas, põe aquele vídeo do Gilmar, que eu até hoje não consigo entender o que aconteceu. Aquele da cleptocracia. Põe, por favor, para o pessoal assistir. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. a Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido, o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. É fácil disputar a eleição com isso. A campanha da Presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. e deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cletocracia. O que aconteceu? Concordo, concordo com ele. É a única vez que você concorda com o Dilma. O que aconteceu com o Dilma? Desse Dilma para o Dilma de hoje que usa a prova ilícita como reforço argumentativo para poder te declarar suspeito, parcial, enfim. Não, isso tem que perguntar para ele, né? Não posso responder. O que eu posso dizer... Você não faz ideia, sim? O que eu posso dizer em relação à minha atuação que a gente sempre atuou ali com imparcialidade. Essa tese da parcialidade é um absurdo. O que eles pegam? Ah, o juiz proferiu decisões contrárias ao Lula e à defesa do Lula. Logo, o juiz é parcial. Se eu tivesse proferido decisões de proferir decisões contrárias ao Ministério Público, deferindo provas que eles requereram, deferindo várias medidas, diriam daí que eu sou, então, parcial contra o Ministério Público. Então, é uma tese estapafúrdia. E, veja, questões jurídicas sempre são controversas. Você pode discutir ali, mas isso denotar imparcialidade é um absurdo completo. Então, todas aquelas coisas que colocam naquela decisão que foi extremamente ofensiva, acho que fugiu fora dos padrões normais decisórios de qualquer tribunal, pelo menos alguns ministros, não tem justificativa nenhuma para aquilo. É uma coisa totalmente fora, sem pena em cabeça. A própria questão da condução coercitiva. Ah, não podia ter feito? Olha, mas se fazia, se fazia nos outros casos. Faziam outros juízes. Depois o Supremo lá adiante veio dizer que não podia fazer, mas, enfim, a lei da época, o entendimento jurídico era outro. Então, como é que fica? Qual que é a justificativa para dizer que o juiz foi parcial? Isso é uma fantasia, que no fundo, a fantasia é que visa encobrir os crimes que foram praticados durante o governo do PT, que é o Petrolão e antes mesmo, não sei como é que não revogaram ainda as condenações do Mensalão, acho que só porque já cumpriram, mas que se não, tem um outro aspecto também que foi... Como é que você avalia a decisão em relação, não só, porque assim, tudo bem, Gilmar, Lewandowski e tal, mas outros ministros que se posicionaram sobre a parcialidade, mas também sobre a questão da competência da 13ª vara, porque a questão da competência, ela foi firmada e reafirmada uma série de vezes antes, porque se fosse uma questão de, olha, a 13ª vara não é competente para o caso do Lula, isso foi questionado logo que o Lula foi alvo da Operação Aleteia, então isso poupava aos cofres públicos, você gastar recursos durante anos de um processo inteiro, de uma condenação que depois vai ser anulada, que vai passar em três, quatro instâncias e depois vai ser anulada. Como é que você enxerga esse posicionamento sobre a questão da competência, já que ela foi analisada pelo próprio Supremo diversas vezes antes e o entendimento foi diferente? Esses dias eu tive um professor da Harvard aqui no Brasil, que é o Matthew Stephenson, ele é um especialista em estudo de corrupção no mundo e propostas e um dos comentários que ele fez fora, é inimaginável que nos Estados Unidos, três anos depois de uma condenação criminal dessa, o tribunal muda de posição e passa a dizer que o juiz é incompetente, porque essas questões passaram todas pelo Supremo, o Supremo autorizou em março de 2018 a prisão do ex-presidente Lula, não teria sido expedido o mandado se não tivesse havido essa autorização e três anos depois simplesmente dizer que é diferente, aí é aquela insegurança jurídica, aquela imprevisibilidade que a gente não consegue explicar muitas vezes para o observador estrangeiro que olha para o Brasil, tá, mas se você ouviu de um que foi viajou lá para fora um conhecido e falou ah, mas em relação ao ex-presidente, mas ele não estava preso, as pessoas simplesmente não entendem, não tem como explicar esse tipo de decisão, a mesma situação que a gente viu quando o Supremo começou a mandar os casos da Lava Jato para a Justiça Eleitoral, então até ali podia julgar na Justiça Federal, de repente não, tem que mandar para a Justiça Eleitoral, mas tem crime eleitoral? Muitas vezes dos casos não tem, não tem um crime eleitoral que justifique mandar para a Justiça Eleitoral, mas porque se utilizou a palavra eleições, processo eleitoral ou político, manda lá para a Justiça Eleitoral que a gente sabe que não está preparada, não está estruturada para julgar esses casos complexos de lavagem de dinheiro e corrupção. Então, assim, escolhas precisam ser feitas. Quando a gente diz que essas escolhas são pré-determinadas pelo que diz a legislação, nem sempre é assim, existem escolhas interpretativas e quando você escolhe uma que você sabe que está mandando o caso para o cemitério, enfim, não é essa a resposta que acho que a nossa Constituição demanda, porque essa impunidade da grande corrupção ou essa criação, acho que palavras até do ministro Barroso, nós estamos criando um país de delinquentes ricos e impunes. Como é que a gente vai construir um país decente? Como é que a gente vai construir prosperidade em cima de uma ideia dessa? É impossível. Por isso que o grande erro, a meu ver, dessas eleições é obscurecer esse debate. é só acertar a política econômica que o país vai voltar a crescer e vai voar. Não é. Não se constrói um país em cima de uma farsa ou em cima de falta de integridade. Chega na tua empresa aqui para os teus funcionários antagonistas e diz pessoal, pode vocês fazer o que vocês quiserem. Se quiser meter a mão no caixa da empresa, pode ficar à vontade. Vamos rasgar, não sei se vocês têm aqui um código de ética, mas se não tem algo escrito, tem regras informais. Aqui está no DNA. Rasga tudo e agora Deus dará. Não dá certo em lugar nenhum. As empresas do mundo inteiro que hoje têm buscado prosperar e avançado, inclusive as maiores empresas brasileiras, que elas têm feito programa de integridade, têm defendido aquelas políticas que elas façam a coisa certa. Como é que você acha que um país vai dar certo seguindo no caminho oposto? Não vai dar certo, infelizmente. Por isso que a gente precisa restaurar isso através da política. Freitas, põe aqueles outros dois áudios, porque a gente estava falando de parcialidade, de que o juiz tem que ser imparcial, etc. mas eu queria sua opinião sobre esses dois áudios aí que foram obtidos em diferentes operações de conversas de um ministro do Supremo com investigados, com outro que tinha acabado de sofrer uma operação. Põe, por favor. Põe na sequência. Oi, Gilmar. Alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefone que você poderia dar, meu nome aqui, me ajudaria na condução lá, sem medo da relação com ele, mas ponderando. Enfim, é um final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque ele é o outro titular da comissão, somos três, sabe? Tá bom. Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia disse, ah, estou tentando construir. Dá uma palavrinha com o Flecha na importância disso e se no final dá um sinal pra ele, porque também ele não é muito assim, né, pra gente entender a profundidade da coisa, fala, acompanha a posição da Oeste lá, que eu acho que é mais treinando. Porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque pra dar uma satisfação ao bancário e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque, destaque, destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação pra não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar pra Flecha e fará... Eu falo com ele, eu falo com ele, eu ligo pra ele agora. Eu ligo pra ele agora. Tá bom. Alô? Alô, senhor ministro. Governador, que confusão é essa? A barbaridade, isso é uma loucura, viu? Que coisa, eu tô sabendo isso agora. É, uma decisão aí do Toff, eu acho que ele pediram do Blairo, né? Uhum. E junto com o Blairo, mandaram aí, meu, de outros, uma delação do... desse Júnior aqui, desse Ararat, sabe? Uhum. Bom, as coisas, que nem uma busca para esse... que o Toff devem ter no mercado, não tem nem sentido, diz que é um dinheiro que eu peguei na campanha pra 2010, e que eu não sei o que é, que eu vou ter que olhar no processo, viu, ministro? E não tem, graças a Deus, não tem nada aqui que levaram, a não ser uma arma com registro vencido, que eu não achava, eu achava que vencia forte, registro não. Uhum. Então, a única coisa, e mais nada. uma loucura, viu? Que loucura? É. Que loucura? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou começar com o Toffoli. É, eu não sei o que que é, foi embasado nisso aí que ele falou, que é o cara que falou, agora eu não conheço, eu vou ter que, agora o advogado tá aí na manhã, fazer, pegar a cota, e o que que é esse dinheiro que ele fala, aí próximo de 4 milhões, que eu teria pego pra campanha, que ele teria dado pro Eder, pagar umas coisas, eu não sei o que que é isso. E é com isso que fizeram a busca e a pressão aqui em casa. Meu Deus do céu. É. Que absurdo. Eu vou lá, depois se for o caso a gente conversa. Tá bom então, ministro, obrigado pela frente. Um abraço aí, e solidariedade. Obrigado, ministro. Bem, por isso que eu defendi, defendendo aquele filho do foro aproveitado, pra gente tirar o Supremo dessas questões, né, eu acho que o Supremo se valoriza quando ele fica lidando com as grandes questões constitucionais, quando ela fica aplicando no varejo, lei penal, assim, geram essas situações, né, geram essas situações, assim, que não são muito desejáveis, né, entendeu? Muito bem, vamos encerrando aqui, você foi alvo dessa, nesses cinco meses, quatro meses, você foi alvo de uma campanha brutal de assédio, como a gente havia mencionado, de cerco judicial, de assédio dessa área da imprensa mesmo, todo mundo batendo, qualquer coisa que você fale, etc e tal, pra além do escrutínio público razoável que acontece com os demais candidatos, né, eu acho que, não sei qual é a sua avaliação, talvez o tratamento em relação à tua pessoa seja um pouquinho distinto, peço a tua apreciação, isso vindo já de um processo de desgaste, com a tua saída do ministério, antes, com o negócio dessa vazajar, e depois com a saída do ministério, que você foi chamada de traidor, etc, como é que você chega até aqui, o teu emocional, o teu mental, como é que você lidar com isso? Olha, eu sofri, de fato, diversos ataques, eu tenho a consciência tranquila do que eu fiz, na época, tanto na minha carreira como juiz, são 22 anos de juiz, e eu passei por vários desafios, o pessoal conhece mais a operação Lava Jato, mas eu tive processo contra grandes traficantes de drogas, depois com o ministro da Justiça, o pessoal tenta minimizar, mas nós fizemos boas coisas, a gente teve uma queda, inclusive, da criminalidade expressiva ali em 2019, as ações que a gente foi contra o crime organizado, o socorro que a gente prestou para o Ceará, aquela transferência das lideranças do PCC, que para mim foi um ponto importante, os programas que nós criamos lá, como por exemplo, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que tinha até sido criado por lei anterior, estava um programa abandonado, e a gente retomou esse programa, ele tem um enorme potencial, como tem sido revelado, para elucidar crimes brutais, graves, que ficavam frios, então eu tenho a consciência tranquila, e a minha própria saída do governo, ali foi um outro período de fake news, eu cheguei a ver coisas, saiu porque descobriram que ele vendia inquérito para o Dória, um negócio maluco, nesse negócio de whatsapp, bem coisa de gabinete do ódio, esse tipo de dissipação, mas é tudo mentira, é aquilo que eu disse, quem usa de fake news é covarde, e é mentiroso, basicamente isso. Mas como é que você mantém o equilíbrio ali, a tua família, todo mundo alvo desse assédio, todo esse processo aí de destruição, de reputação, você tendo seus caminhos políticos fechados aqui e ali, como é que você lidar pessoalmente com isso para poder seguir em frente? Esse é o ponto, para a gente restaurar aqui a democracia, o primeiro ponto seria recuperar a verdade, e a verdade às vezes ela é inconveniente para determinadas pessoas, mas a verdade não muda, os fatos são os fatos, pode ter opinião diferente ali. O que a gente fez me dá tranquilidade, viu, Cláudio? Eu fui coerente durante todo esse período, como juiz e como ministro, e tanto na minha entrada como na minha saída do governo, as pessoas criticam, então agora vim aí para o mundo político, e o meu discurso tem sido sempre o mesmo, olha, sempre defende isso, não vou, por exemplo, por questão de política, para obter poder político, não vou mentir para as pessoas, vou falar sempre a verdade, e quando a gente circula por aí, a gente vê que essas mentiras que o pessoal divulga e tal, elas não pegam no cidadão comum, a gente sai por aí, o outro lá me falou, chamou e falou que eu não posso sair na rua, eu tenho circulado à vontade por aí, as pessoas vêm aí para pedir para tirar foto, seja em aeroporto, seja nas ruas, a gente está viajando bastante, viajou bastante no país, e a grande satisfação que a gente tem é ver pessoas, inclusive de todas as classes sociais, se aproximando, elogiando o trabalho que a gente fez na Lava Jato, pedindo muitas vezes para a gente concorrer e tal, porque as pessoas sabem, né, de diferencial o certo ou errado, as pessoas comuns têm essa percepção, então muitas vezes também o que roda nesse clima da política e o que roda até em certos círculos da imprensa não corresponde à realidade do que as pessoas pensam. Você, em diversos momentos, durante a Lava Jato, isso você já reconheceu até no teu próprio livro, você menciona aquele espírito cívico que levou milhares às ruas, e que isso foi fundamental para criar ali, para catalisar as energias em torno da eficácia desse processo durante muito tempo, do sucesso de todo esse processo durante muito tempo, até que as energias elas se dissiparam, o ambiente mudou e hoje você tem a reversão de todo esse processo. você está aí, eu imagino que você ainda queira ser candidato, claro que você depende de uma decisão do partido, mas na política também candidaturas elas surgem de baixo para cima, elas vêm das ruas, é o eleitor no final das contas que decide. Você não quer chamar as pessoas para as ruas para defender o teu nome e a tua candidatura? Olha, isso tem que ser um movimento espontâneo, ao meu ver, não posso eu provocar esse movimento, esse movimento tem que ser espontâneo, tem que vir das pessoas em relação a esse chamado, não sei se o momento agora, o momento depois e tal, mas o que a gente vê é que a gente tem um grande número de apoiadores, veja, eu estava na corrida presidencial com o pré-candidato, a gente tinha ali em torno de 10%, 8%, era o pré-candidato que melhor pontuava fora esses extremos, então existe uma demanda grande no Brasil e eu ouço as pessoas, eu circulo por aí, o que eu mais ouço é assim, não, você tem que concorrer, eu voto você em qualquer coisa e patati, patatá, essas coisas parecidas, então tem um caminho para evoluir, agora, o que eu disse, eu não vou nunca deixar de lutar, eu nunca vou deixar abandonar essas bandeiras e esse caminho está sendo construído, vamos buscar esse caminho, vamos defender, a gente sabe a verdade e a gente sabe o que é importante para as pessoas, o momento político é realmente desafiador, a gente está vendo essa polarização que acaba obscurecendo a capacidade das pessoas de talvez pensarem claramente e a gente vê e a gente vê algo que eu acho profundamente errado que é essa idealização distorcida do agente político, o mito, a ideia, e política não pode ser isso, é o que eu sempre falo para o eleitor, seja crítico do seu representante eleito, seja do presidente, seja do oponente do presidente, seja do deputado, do senador, do governador, a pior coisa que tem é você idealizar as pessoas e você daí acaba, como é que se diz aquela expressão, passando o pano e relevando e quando você vai ver você acabou se tornando aquilo que você repudiava, é um pouco um retrato de Donnie Gray ou aquele velho tem a frase do Nietzsche, não combata os monstros temendo tornar-se um deles, você olhar dentro do abismo, um abismo olhar dentro de você alguma coisa assim, e o que me preocupa um pouco é isso, você fazer tantas concessões em relação àquilo que você acredita que de repente você se torna um avesso daquilo que você era no primeiro momento, eu acho que tem muita gente que entrou na política em 2018 que acabou acontecendo isso. Uma filosofana, hein? É, viu? O papo antagonista também é cultura de alto nível. Muito bem, obrigado, Moro, pela tua presença aqui, pela entrevista, o adiantado da hora, obrigado a vocês que nos acompanharam, espero que você retorne aqui depois das convenções e aí a gente vê em que condição se dá essa conversa. É bom manter um pouquinho de mistério, de suspense, pra ver o que que acontece, então deixa o telespectador e o eleitor brasileiro intrigado. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti